LAR CORDA LAR CORDA LAR CORDA LAR CORDA SONHO 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 Redação 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 Leite 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 Músico 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 Escalar 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 Procurar 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 Prever 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 Implorar 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 Barato 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 Volar Corda Volar Corda Sonho 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 Redação 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 Leite 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 Músico 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 Escalar 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 Procurar Procurar Prever Prever Implorar 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 Barato 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 Serpente 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 Média 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 Proteger 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 Vestino 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 Troca 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 Guelmancia 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 Nativo 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 Frustração 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 Membro 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 Poema 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 Serpente 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 Proema Nativo Frustração Membro Poema Tradição 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 Botão 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 Espírito 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 Presidente 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 Relance 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 Estrangeiro 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 Mito 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 Banheira 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 Eterno 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 espírito espírito presidente presidente relance relance estrangeiro estrangeiro mito mito chá chá banheira banheira eterno eterno macaco 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 altura 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 hipopótamo 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 feliu 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 nove 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 personagem 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 em geral em geral em geral em normal em geral em geral crosta 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 Pai 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 Insistir 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 Macaco Macaco Altura Altura Hipopótamo Hipopótamo Falhou Falhou Nove Nove Personagem 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 Em geral Em geral Em geral Crosta Crosta Pai 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 Insistir 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 Desveneça 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 Inventar 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 Permissão 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 Gravidade 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 Irmão 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 Urama 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 Compositor 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 Casar 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 Sacrifício Sacrificio 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 Amarelo 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 Desveneça Desveneça Inventar Inventar Permissão Gravidade Gravidade Irmão Irmão Grama Grama Compositor Compositor Casar Casar Sacrifício Amarelo Amarelo Juquita 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 Inferior 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 Necessário 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 Documentário 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 Recuperar 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 Esfera 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 Centímetro 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Poder 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 Quente 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 Juquita Juquita Inferior Inferior Necessário Necessário Documentário Documentário Recuperar Recuperar Esfera 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 Centímetro Centímetro A fumaça A fumaça Poder 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 Quente Quente Perfissão 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 Lançar Conferir Lançar 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 Pereit Pareit Pared Paredes Paredes Ferver 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 Milho 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 Pausa 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 Hamburger 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 Verde 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias É baña É baña É baña É baña Perfeição Perfeição Lançar Lançar Pared Pared Ferver Milho Milho Pausa Pausa Hamburger Hamburger Verde Verde Período de Férias Período de Férias Abelha Abelha Morango 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 Danificar 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 Espiar 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 Prevolescer 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 Modéstia 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 Importante 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 CIGARRA 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 FUNDIÇÃO 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 TUFON 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 CONTA 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 MORANGO 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 DANIFICAR DANIFICAR ESPIAR ESPIAR PREVOLESCER 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 MODÉSTIA 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 IMPORTANTE 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 CIGARRA 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 FUNDIÇÃO FUNDIÇÃO TULFON 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 CONTA CONTA CAMINHAO 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 muito pequeno plástico 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 Campeão 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 Bem-estar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Banho 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 Jarda 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 Violino 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 Asno 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 Caminhão Caminhão Muito Muito Pequeno Muito Pequeno Plástico 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 Campeão Campeão Bem-estar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Banho 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 Jarda Jarda Violino Violino Asno Asno Aluna 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 Foca 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 Misturar 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 Biogun 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 Motorista 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 Fogo 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 Magia 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 Agosto 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 Velho 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 Pombo 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 Aluna Aluna Foga 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 Misturar Messer Misturar Biogun Biodo Biogun Motorista Motorista Fogo Fogo Magia Magia Agosto Agosto Velho Velho Pombo Pombo Cheleira 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 Colocar 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 Clima 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 Faço 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 Gevonil 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 Nebuloso 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 Propaganda 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 Lago 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 Exvição 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 Pânico 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 Exeleira 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 Colocar Colocar Clima Clima Faço Faço Juvenil Juvenil Nubuloso Nubuloso Propaganda Propaganda Lago 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 Exvição Exvição Pânico Pânico Colar 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 Centro 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 Agricultor 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 Golf 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 Morto 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 Lava 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 Vizinhança 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 Desistir 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 VAL 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 FOTÓGRAFU 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 Centro Agricultor Agricultor Golf Golf Morto Morto Lavar Lavar Vizinhança Vizinhança Desistir Desistir Val Val Fotógrafo 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 Lobo 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 Presente 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 Porco 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 Enel 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 Surpresa 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 Já 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 Estudioso 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 Escritoria Escritório 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 Pumar 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 Melancia 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 Lobo Lobo Presente Presente Porco Anel Anel Surpresa Surpresa Já Já Estudioso 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 Escritório Escritório Pumar 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 Melancia Melancia Travesseiro 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 Restejar 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 Alimentação 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 Relíquia 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 Janeiro 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 Excelente 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 Quadra 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 Temperatura 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 Pirâmide 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 Hábito 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 Travesseiro Travesseiro Restejar Restejar Alimentação Alimentação Relíquia Relíquia Janeiro Janeiro Excelente Excelente Quadra Quadra Temperatura 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 Pirâmide Pirâmide Hábito Hábito Natureza 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 Paixão 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 Carne 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 May 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 Chalk 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 Choque Controversia 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 Coxa 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 Sorvite 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 Rosa 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 Cortesia 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 Natureza Natureza Paixão Paixão Carne Carne Mãe 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 Choque 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 Controversia Controversia Coça Coxa Reroad Coxa 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 Corrbete Coxa Rosa. Rosa. Cortésia. Cortésia. Inveja. 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 Rhinoceronte. 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 Plutão. 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 Plutão Conhecer 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 Dominária 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 Luta 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 Perdoar 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 Obstáculo 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 Exposição 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 Sexta-feira 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 Inveja Inveja Rhinoceronte Rhinoceronte Plutão Plutão Conhecer Conhecer Luminária Luta 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 Perdoar Perdoar Obstáculo 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 Exposição Exposição Sexta-feira Sexta-feira Bussola 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 Conveniência 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 Ler 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 Aroma 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 Aranha-se-eu 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 País 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 Grato 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 Focam 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 Instrutivo 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 Sabedoria 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 Bussola Bussola Conveniência Conveniência Ler Ler Aroma Aroma Arranha seu Arranha seu País País Grato Grato Focam Focam Instrutivo Instrutivo Sabedoria 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 Ventoso 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 Ufante 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 Ocação 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 Vocação Corvo 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 Março 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 Pontapé 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 Lápis 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 Concurso 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 Relógio 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 Novembro 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 Ventoso 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 Elefante 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 Vocação 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 Corvo 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 Março 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 Pontapé 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 Lápis Ponto estàpé Lápis Concurso Concurso Relógio Relógio Novembro Novembro Sensato 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 Lixo 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 Relaxar 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 Concha 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 Nadar 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 Círculo 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 Reserva Violão 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 Armário 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 Política 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 Sensato 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 Lixo Relaxar Concha Nadar Círculo Círculo Reserva Reserva Violão Armário 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 Política Política Primeiro 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 Colômetro 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 PULGADA CARRO 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 IMPOR 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 ATITUDE 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 FANTASIA 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 ÂNGULO 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 N壁CANISMO 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 PROVERÊNCIA RUVERÊNCIA PROVERÊNCIA Primeiro Primeiro Glômetro Glômetro Polgada Polgada Carro Impor Impor Atitude Atitude Fantasia Fantasia Ângulo Ângulo Mecanismo Mecanismo Reverência Reverência Novo 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 Crítica 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 Vantagem 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 Unânime 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 Passar 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 Pique 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 Pau Pique Pau Pique Pau P – Levy � Dictiva Pine Monet Dictiva applicant Appet breakfast Aventura 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 Pesseguo 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 Favor 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 Novo Novo Crítica Crítica Vantagem Vantagem Unânime Unânime Passar Passar Pica-Pau Pica-Pau Perderes Perderes Aventura 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 Pesseguo Pesseguo Favor Favor Pia 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 Orgulhoso 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 Cisna 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 Cisne Homenagem 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 Complexo 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 Despertar 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 Livro 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 Cavalaria 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Origem Pia Orgulhoso Cisne Cisne Homenagem Homenagem Complexo Complexo Despertar Despertar Livro Livro Cavalaria Cavalaria Quadro Negro Quadro Negro Origem Origem Vieta 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 Armadilha 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 Ponte 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 Pessoa Negrau 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 Amizade 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 Mapa 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 Vieta Vieta Armadilha Armadilha Acho Acho Ponto 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 Destruir Destruir Artista Artista Pessoa 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 Negrau 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 Amizade Amizade Mapa 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 Dente 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 Anacronismo 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 Sangue 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 Permitir 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 Buraco 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 Supermercado 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 Definição 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 Tocar 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 Cidade 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 Nariz 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 Dente Dente Anacronismo Anacronismo Sangue Sangue Permitir Permitir Buraco Buraco Supermercado Supermercado Definição Definição Tocar Tocar Cidade Cidade Nariz Nariz Triângulo 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 Diferente 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 Padronizar 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 Honra LONRA 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 SALA DE JANTAR SALA DE JANTAR SALA DE JANTAR SALA DE JANTAR CINZENTO 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 PRAZER 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 CINZENTO 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 Cantina Cantina Inteligência 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 Triângulo Triângulo Diferente Diferente Padronizar Padronizar Honra Honra Sala de jantar Sala de jantar Cinzento Cinzento Prazer Prazer Setembro Setembro Cantina Cantina Inteligência Inteligência Pente 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 Cubo 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 Rua A Rua A Rua A Rua Kilograma 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 ambição 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 rompas 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 hipocrisia 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 abacaxi 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 perseverança 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 Serviço 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 Pente Pente Cubo Cubo Arroa Arroa Kilograma Ambição 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 Rompas Rompas Hipocrisia Hipocrisia Abacaxi Abacaxi Perseverança Perseverança Serviço 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 Revolar 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 Tendência 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 Pauzinho 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 Adicionar 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 Caneta 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 Rico 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 Adiante 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 Sobreviver 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 Criança 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 Revolar. Tendência. Tendência. Tozinho. Tozinho. Adicionar. Adicionar. Caneta. Caneta. Rico. Rico. Adiante. Adiante. Sobreviver. Sobreviver. Criança. Criança. Trancar. Trancar. Biscoito. 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 Gentil Castelo Tumulto Animal 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 Conquista 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 Virtude 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 Incluir 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 Precioso 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 Biscoito Biscoito Nevado Nevado Gentil 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 Castelo Castelo Tumulto Tumulto Animal 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 Conquista Conquista Virtude 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 Incluir 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 Precioso 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 Continuar 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 Lapera Tapagaio 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 ERRAVO 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 UVA 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 IMPORTAR 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 Auditório 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 Lindum 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 Mamei 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas União 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 Continuar 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 Tapagaio Tapagaio Errado 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 Luvã 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 Importar Importar Auditório 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 Lindo 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 Mamei Mamei Cadeira de rodas 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 Repolho Família 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 Famoso 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 Piscina 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 Mim 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 Período 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 Garrafa Diabo 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 Cid 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 Repolho Repolho Família 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 Período Período Nação Nação Garrafa Garrafa Diabo Diabo Sede Sede Imagina 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 Bahia Bahia Timor 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 Mantaiga 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 Guirçom 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 Venir 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 Sobre 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 Tomate 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 Imagine Imagine Bahia Bahia Timor Timor Manteiga Manteiga Guirson Guirson Teatro Teatro Reunir Reunir Sobre Sobre Interruptor 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 Tomate Tomate Base 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 Torta 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 Mesa 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 Lixo 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 Rápido 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 Deserto 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 Veja 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 Banhar 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 Perna 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 Negligenciar 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 base base torta torta mesa mesa lixo lixo rápido rápido deserto deserto veja veja banheiro banheiro perna perna negligenciar 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 sobrevivência 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 arte 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 país 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 auto 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 problema 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 longe 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 Limão 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 Completo 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 Poluir-se 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 Tópico 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 Sobrevivência 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 País Auto 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 Problema Problema Longe 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 Limão Limão Completo 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 Poluir-se 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 Tópico 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 Soltar 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 Desafio 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 Criatura 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 Ponto 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 Peredal 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 Universidade Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Agência dos Correios Livraria 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 Avô 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 Solter 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 Desafio Desafio Criatura 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 Ponto Ponto Perdal 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 Universidade Universidade Contudo Contudo Agência dos Correios Agência dos Correios Livraria Livraria Avô Avô Sábado 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 Pepele 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 Mágico Tecnologia 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 Toalha 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 Largo 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 Cama 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 Difícil 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 Dedo 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 Vênus 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 Sábado Sábado Papel 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 Mágico Mágico Tecnologia Tecnologia Toalha 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 Largo 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 Cama 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 Civilização Civilização Suéter 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Bastão 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 Basque do Basque do Basque do Basque do Ignuamiku 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 Ignuamaku 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 Ignuamakuaku Modelo Modelo Tesouras 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 Lento 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 Civilização Civilização Suéter Suéter Lugar Colocar Lugar Colocar Bastão Bastão Basquetebol 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 Avião 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 Model Model Desouras Tesouras Lento Lento Transmitir 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 Ajuda 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 Tipino 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 Garçonete 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 Friado 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 Espaguete 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 Individual 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 Mão 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 Peito 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 Transmitires Transmitires Ajuda Ajuda Pepino Pepino Garçonete Garçonete Friado Friado Espaguete 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 Individual Individual Mão Mão Joelho Joelho Peito Peito Empresa 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 Dragão 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 Glória 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 Pinhasco 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 Chevoso 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 Capaz 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 Preocupado 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 Casa 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 Bolsa 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 A Cifrão A Cifrão Empresa 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 Dragão Dragão Glória 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 Penhasco 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 Chevoso Chevoso Capaz Capac Parão Capaz Capaz Porão Capaz Casa Bolsa Bolsa Acefrão Acefrão Cedo 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Esveiro 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 Cessar Cessar Cebola 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 Rejeitar 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 Esvaziar 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 Rabo 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 Experiência 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 Psicologia 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 Cedo Cedo Escova dental Escova dental Cheveiro Cheveiro Cessar Cessar Cebola Cebola Rejeitar Rejeitar Esvaziar Esvaziar Rabo Rabo Experiência Experiência Psicologia Psicologia Psicaria 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 Cultura 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 Trabalhador 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 Gato 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 Convite 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 Tubarão 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 Rá 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 Professor 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 Ninho 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 Soberençalha 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 Pescaria 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 Cultura Trabalhador Trabalhador Gato Gato Convite Convite Tubarão Tubarão Rá Rá Professor Professor Ninho Ninho Sobrancalha Sobrancalha Juntes 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 Irmã 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 Curtir Túnel 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 Patriotismo Cricatura 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 Escrever Escrever Cabelo 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 Estilo 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 Frango 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 Junte-se Junte-se Irmã Irmã Advertir Advertir Túnel Túnel Patriotismo Patriotismo Cricatura Cricatura Escrever 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 Cabelo 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 Estilo 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 ätter Frango NosFTC Frango O O O O O O Agarrar 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 Saltar 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 Escala 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 Educação 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 Hostilidade Treinador 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 Tímido 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 Explorar 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 Sujeito 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Agarrar Agarrar Saltar 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 Escala Escala Educação Educação Hostilidade 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 Treinador 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 Tímido Tímido Presidente arrar Jornal Ao controle Automentíssimo Pôl, Barbaru, 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 Po, 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 Pó, Língua, 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 Sei, 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 acidente, 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 acidente. Trimestre 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Motocicleta 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 Remédio Remédio Bárbaro 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 Pó Pó Língua 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 Sem 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 Acidente 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 Trimestre Trimestre Olhar fixamente Olhar fixamente Motocicleta Motocicleta Bombear Remédio Remédio Calçada 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 Maio 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 Ónibus 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 Ónibu Ónibus 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 Romance 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 Caderno 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 Despesa 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 Vestir 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 Museu 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 Calçada Calçada Maio Maio Ônibus Ónibus Escopo Escopo Ovo Ovo Romance 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 Caderno 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 Despesa 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 Vestido 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 Museu 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 Labienna collaborations Founder Mais Laboratório Laboratório Alegre 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 Comida 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Preto 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 Sujo 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 Alta 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 Ovelha 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 Vaca 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 Lembrar 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 Laboratório Laboratório Alegre Alegre Comida 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Preto 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 Sujo 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 Alta 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 Ovelha Ovelha Vaca Vaca Ovelha Vaca Vaca Rude Questionário 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 Cozinha 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 Durante 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 Supurar 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 Fraco 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 Sul 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 Nublado 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 Cadeiro Radeiro 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 Palco 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 Rude Rude Questionário Questionário Cozinha Cozinha Durante Durante Supurar Supurar Fraco Fraco Sul Sul Nublado Nublado Padeiro Padeiro Palco Guardenap 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 Cansado 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 Responsabilidade 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 Nutrição 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 Polo 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 Polgaz 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 Atividade 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 Minuto 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 Mosca 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 Oro 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 Guardenapo Guardenapo Cansado Cansado Responsabilidade Responsabilidade Nutrição Nutrição Polo Polo Polgar 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 Atividade 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 Minuto 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 Mosca 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 Oro 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 Out Alto 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 Um túnel Um túnel Um túnel Um túnel Onça 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 Almirante 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 Desperdício 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 Presumção Presumção Presunção Presunção Canduru 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 Alvo 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 Lagarto 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 Mente 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 Alto Alto Mente 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 Onça Almirante Almirante Desperdício Desperdício Presunção Presunção Canduru Canduru Alvo Alvo Lagarto Lagarto Mente Mente Inicial 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 Caracol 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 Gigante 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 Parque 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 Desastre 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 Coração 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 Parque Caracol Parque 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 Genio Gênio 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 Viazo 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 Maio 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 Inicial Inicial Caracol Caracol Gigante Gigante Parque Parque Desastre Desastre Coração Coração Parceria Parceria Gênio Gênio Veado 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 Maio 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 Facilmente 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 Atual Masculino 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 Solta 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 Órgão 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 É normal É normal É normal É normal One X Neve One X Neve One X Neve One X Neve Andorinha 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 Apartamento 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 Café 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 Facilmente 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 Atual Atual Masculino Masculino Solta 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 Órgão 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 É normal É normal É normal Leios Man 1 x Neve 1 x Neve Magroup Ache Boas Cabo M.K.C.A.V.E. A Campilmente Pareada A Juventus Café Refrigerante 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 Barrera 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 Futuro 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 Cossão Cossão Coção Coção Ciência 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 Farmacia 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 Tráfego 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 Pressa 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 Transbordar 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 Corredor 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 Refrigerante Refrigerante Barreira Barreira Futuro Futuro Coção Coção Ciência Ciência Farmacia Farmacia Tráfego Tráfego Pressa Pressa Transbordar Transbordar Corredor Corredor Historiador 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 Ninguém Mingai 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 Truc 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 Derramar Ingrim 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 Todo 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 Pipa 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 Músculo 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 Diminuir 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 Cenário 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 Historiador Historiador Ninguém Ninguém Truque Truque Derramar Derramar Ingrim 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 A group ock Sort todo todo DIMINUIR DIMINUIR SENÁRIUM SENÁRIUM TIA 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 Fortaleza 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 Helicóptero 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 Largura 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 Junho 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 Honesto 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 Cadeira 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 Impressão 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 Carteira 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 Acreditam 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 Tia Tia Fortaleza Fortaleza Helicóptero Helicóptero Largura Largura Junho Junho Honesto 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 Cadeira Cadeira Impressão Impressão Carteira 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 Acreditam 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 Beleza 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 Estação Justa 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 Semana 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 Lirio 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 Montanha 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 Restringir 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 Colher Cooler 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 Legal 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 Beleza Beleza Bode Bode Estação Estação Justa Justa Semana Semana Lirio Lirio Montanha 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 Restringir Restringir Colher Colher Legal Legal Trem 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 Violinista 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 Limitares 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 Século 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 Círculo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Campo 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 Corpo de Bombeiro 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 Acima 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 Três 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 Trem Trem Violinista Violinista Limitar Limitar Século Século Cerco Cerco Lidar com Lidar com Campo Campo Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Acima Acima Três 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 Casaco 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 Uniforme Uniform 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 Difícil 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 Monumento 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 Milha 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 Dor 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 Contagem 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 Queiloroso 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 Durido 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 Casaco Casaco Uniform Uniforme Difícil Difícil Monumento 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 Milha 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 Dor Dor Cor Dorido Cantar 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 Classificação 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 Brilho 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 Descartes 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 Rio 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 Estúpido 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 Permanecer 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 Prática 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 Folha 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 As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes Cantar Cantar Classificação 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 Brilho 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 Descartes Descartes Rio Rio Estúpido 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 Folha Às vezes Às vezes Elegância 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 Genela 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 Arregra Arregra Regra Regra Generosidade 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 Arrepender-se 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 Jovem 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 Pogar 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 Sentir 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 Estadio 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 Corrente Elegância Elegância Genela Genela Regra 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 Generosidade Generosidade Arrepender-se 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 Jovem 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 Pogar 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 Sentir 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 Estadio Estadio Corrente 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 Ciúmes 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 Unicum Cura 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 Maconha 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 Porto 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 Ocidental 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 Aguarde 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 Cuxanhotu 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 Lareira 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 Lião Peão 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 Ciúmes Ciúmes Único Único Cura Cura Maconha Maconha Porto Porto Ocidental Ocidental Aguarde Aguarde Quefenhoto Quefenhoto Lareira 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 Leão 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 Umidade 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 Porta 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 Balé 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 Diário 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 Dormir. Dormir. Pena. 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 Semáforo. 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 Transportar. 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 Pés. 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 Escriturário. 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 Umidade. Umidade. Porta. Porta. Balé. Balé. Diário. Diário. Dormir. 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 Ping. Ping. Semáforo. Semáforo. transportar. 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 Pés. Pés. Escriturário. 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 Torcer. 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 torcer mil 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 fazenda 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 som 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 dinheiro 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 suspeito 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 guarda 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 curar guarda 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 dos Reposa 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 Raiza 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 Torcer Torcer Mil Mil Fazenda Fazenda Som Som Dinheiro Dinheiro Suspeito Suspeito Guarda Guarda Curar Corar Reposa Reposa Raiva Raiva Casamento 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 Nhoca 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 Camada 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 Borda 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 Knit a cell Knit a cell Knit a cell Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Primo Primo Clic Primo Primo Carpinteiro 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 Girafa 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 Exemplo 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 Casamento Casamento Minhoca Minhoca Camada Camada Borda Borda Netação Netação Bem-Sucedido Bem-Sucedido Primo 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 Carpinteiro 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 Girafa Exemplo 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 Chilofone 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 Atriz 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 Balão 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 Beira 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 Salve 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 Fechecha 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 Quadrado 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 Preparar 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 Chilofone Chilofone Atriz Atriz Balão Balão Beira Beira Salve Salve Fechecha Fechecha Quadrado Quadrado Preparar Preparar Mocioria Mocioria Revista Revista Seis 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 Sobrinho 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 Plano 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 Urso 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 Pogada 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 Olhar Envolta Olhar Envolta Olhar Envolta Olhar Envolta Útil 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 Útin Útil Vejo 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 rico Vejo Símbolo 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 Acontecer 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 Seis Seis Sobrinho Sobrinho Plano Plano Urso 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 Pugada 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 Útil Útil Vejo Vejo Símbolo Símbolo Acontecer 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 Revolução 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 Refúgio 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 Terra 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 Desprezo 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 Cibonete 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 Balanço 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 Louco 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 Fúria 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 Ombro 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 Banulho 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 Revolução 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 Refúgio 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 Terra 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 Desprezo 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 Cibonete Cibonete Banulho 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 Ombro Barnulho Barnulho Solgade 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 Da pele higiênico Da pele higiênico Da pele higiênico Da pele higiênico Unificar 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 Refeição 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 Cola 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 Existência 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 Ambulância 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 Parada 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 Cortina 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 Cotovelo Cotevelo 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 Soldado Soldado Tapele higiênico Tapele higiênico Unificar Unificar Refeição Refeição Cola Cola Existência Existência Ambulância Ambulância Parada Parada Cortina Cortina Cotevelo Cotevelo Cinto 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 Descente 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 Mês 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 Metrol Metvo 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 Igreja 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 Violento Sal 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 Propósito 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 Cavalo 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 Cinto Cinto Descente Descente Mês Mês Metvô Metvô Igreja Igreja Dois 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 Violento Violento Sal Sal Propósito 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 Cavalo Cavalo Fresco 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 Cientista 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 Des 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 Resoluto 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 Propriedade 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 POPRIEDADE ADVOGAD 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 TIU 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 TROMBETA 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 CAMPAÑA 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 GIS 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 FRESCO 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 DEZ RESOLUTO 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 PROPRIEDADE PROPRIEDADE ADVOGAD 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 TIU 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 TROMBETA 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 CAMPAÑA 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 GIS 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 MUITO 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 PESCOÇO 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 OCEANO 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 Lacuna 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 Tosse 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 Pensar 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 Geladeira 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 Instinto 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 Dezembro 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 Estrada 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 Muito Muito Centro Estrada Pescoço Pescoço Oceano 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 Lacun 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 Tosse Tosse Pensar Pensar Geladeira Geladeira Instinto Instinto Dezembro Dezembro Estrada Estrada Mistério 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 Fluxo 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 Ferramenta Queimar 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 Filha 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 Palha 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Passatempo 1 Passatempo 1 Passatempo 1 Passatempo 1 Inferno 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 Mistério Mistério Fluxo 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 Garfo Garfo Ferramenta Ferramenta Queimar 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 Filha 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 Palha Palha Filha Cidade Natal Cidade Natal Passatempo Inferno Ficção 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 Pompa 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 Médico 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 Arquiteto 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 Cintura 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 Nuvem Futebol 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 Vidro 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 Matavol 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 Escorregar 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 Pompa 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 Médico Médico Arquiteto 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 Cintura 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 Nuvem Nuvem Futebol 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 Vidro � Anjos Futebol Vidro Vidro Vitor Matavol Matavol Escorregar 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 Conduzir 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 Arquiris 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 Função 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 Resistente 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 Explicação 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 Picnic 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 Giro Giste Cera Giste Cera Giste Giste Cera Fundo 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 Detalhe 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 Conduzir Arquiris Arquiris Função Função Resistente Resistente Explicação Explicação Piquenique Piquenique Giro Giro Giste cera Giste cera Fundo Fundo Detalhe Detalhe Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Fruta 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 Década 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 Compromisso 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 Pazinhos 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 Relâmpago 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 Colina 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 Enteleto 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Nave Espacial Nave Espacial Fruta 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 Década 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 Imenso Imenso Compromisso 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 Pazinhos 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 Relâmpago Relâmpago Colina 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 Enteleto 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Camisola 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 FACTO 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 Precisar 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 Tulipa 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 Pão 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 Ampliar 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 One A One A One A One A One A Fábula Engenheiro 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 Format Tornozelo 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 Camisola Camisola FACTO FACTO PRECISAR PRECISAR TULIPA TULIPA PÃO AMPLIAR AMPLIAR BONÉ FÁBULA ENGENHEIRO ENGENHEIRO TURNOZELO TURNOZELO BRAVURA 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 EMPURAD 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 QUINTO 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 Tormentoso 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 Comédia 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 Chuteiras 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 Autônomo 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 Perfeito 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 Possível 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 Bateria 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 Bravura Bravura Empurrar 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 Quinto Quinto Tormentoso Tormentoso Comédia 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 Chuteiras 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 Autônomo Autônomo Perfeito 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 Possível 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 Bateria 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 Repar Reparar 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 Suco Fium 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 Sagrado 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 Movimento 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 Elementar 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 Preconceito 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 Conflito 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 Forte 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 Reparar 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 Solo Solo Fium Suco 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 Fium 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 Sagrado Movimento Movimento Elementar Preconceito Preconceito Conflito Conflito Forte Forte Abelir 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 Dancerino 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 Azul 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 Aftar 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 Domingo 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 Colhaita 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 Polhaita 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 Máquina Escolher 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 Ganho 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 Abdelir Abdelir Dancerino Dancerino Azul Azul Afetar Afetar Domingo Domingo Colheita Colheita Poluição Poluição Máquina Máquina Escolher Escolher Ganho 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 Vésibol 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 Questão Verbeiro 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 Crescimento 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 A principal A principal A principal Compartilhar 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 Televisão Televisão Herói 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 Aluguel 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 Infância 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 Vésibol Vésibol Questão 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 Verbeiro Verbeiro Crescimento Crescimento A principal A principal A principal Compartilhar 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 Televisão Televisão Herói 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 Aluguel 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 Infância Infância Fera 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 Marte 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 Cão 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 Oficial 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 Recomendar 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 cobertor 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 educado 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado trabalhos 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 corre 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 fera fera marte marte cão oficial oficial recomendar recomendar cobertor cobertor educado 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado trabalhos trabalhos corre cor cor uralha 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 a final de semana a final de semana a final de semana a final de semana de volta de volta de volta incomodar 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 febre 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 solitário 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 ponte 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 saviu 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 de volta escola 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 camisa 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 Orelha Orelha A final de semana A final de semana De volta De volta Incomodar Incomodar Febre Febre Solitário Solitário Ponte Ponte Sábio Sábio Escola Escola Camisa Camisa Ativo 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 De praia De praia De praia De praia De praia Amarbo 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 Tensão 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 Seturno Seturno Séturno Séturno Vum vairo Vum vairo Vum vairo Vum vairo Forno 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 Cheiro 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 P P P P P Frase 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 Ativo Ativo De praia De praia Amarbo Amarbo Tensão Tensão Seturno 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 Bum vairo Bum vairo Forno 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 Cheiro 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 P P P Frase 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 Hoje em dia 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 Primavera 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 Passado 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 Galeria 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 Joia 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 História 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 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3 3 5 7 9 10 3 4 7 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 11 12 13 14 15 15 15 16 18 18 19 20 10 12 13 18 20 21 20 22 22 23 22 22 23 23 23 23 24 24 Idiota Ónibus Escolar Falar 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 Outubro 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 Adulto 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 Selecionar 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 Fortuna Opinião 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 Segundo 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 Lua Lua Idiota Idiota Ónibus escolar Ónibus escolar Falar Falar Outubro Outubro Adulto Adulto Selecionar Selecionar Fortuna Fortuna Opinião Opinião Segundo Segundo Cozinhar 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 Biografia 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 Cozinhar 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 Globo Grau 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 Osso 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 Machucar 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 Discutir 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 Ruga 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 Profundidade 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 Cozinhar Cozinhar Biografia Biografia Céu Céu Globo Globo Grau Grau Osso Osso Machucar Machucar Discutir Discutir Rugar Rugar Profundidade Profundidade Afroguete 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 Fantasma 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 Pesado 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 Calção 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 Estudo Estud 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 Branco 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 Surpreso 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 Bolo 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 Ervilha 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 Explorador 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 Afroguete Afroguete Fantasma Fantasma Pesado Pesado Calção Calção Astuto Astuto Branco 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 Surpreso 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 Bolo Bolo Ervilha 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 Explorador 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 Deslizar 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 Laranja 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 Vos Vos Voz 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 Triunfum 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 Germe 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 Clemente Comente. 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 Evitar. 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 Tênis. 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 Vitata. 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 Porcento. 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 Deslizar. Deslizar. Laranja. Laranja. Voz. Voz. Triunfo. Triunfo. Germe. Germe. Comente. Comente. Evitar. Evitar. Tênis. Tênis. Batata. Batata. Porcento. Porcento. Presa. 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 Rotina. 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 Espada. 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 Gastar. 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 Solteiro. 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 Contraste. 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 Memória. 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 Memória Documento 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 Repetir 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 Gravata 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 Presa Rotina Rotina Espada Espada Gastar 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 Solteiro Contraste 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 Memória Memória Documento Documento Repetir 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 Gravata 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 Nivellu Nivellu Nivellular Nivelluar Nivellula 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 Águia Águia Comum Adormecido 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 Rapidez 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 Lancemento 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 Influência 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 Lagoa 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 Acertar Acertar Lagoa Adormecido Adormecido Rapidez Rapidez Lançamento Lançamento Influência Lagoa Lagoa Foto Foto Crise 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 Baneca 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 Astronauta 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Placa 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 Mar 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 Ganhar 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 ESPÉCIES ANTEPASSADO DOCES CRISE BANECA BANECA ASTRONAUTA ASTRONAUTA LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO PLACA PLACA MAR MAR GANHAR 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 ESPÉCIES ESPÉCIES ANTEPASSADO ANTEPASSADO DOCES DOCES CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL ILHA 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 CEN 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 TEXTA CARIMBO 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 PANELA 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 SABORS 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 TAPETE tapete arregua 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 registro 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 cartão postal cartão postal ilha ilha cego cego texta texta carimbo carimbo panela panela sabores sabores tapete tapete arregua arregua registro 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 couro 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 Circunstância 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 Reino 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 Leva 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 Espiral 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 Frio 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 Desgraça 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 Quieto 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 Ataque 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 Casamento Casamento Coro 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 Circunstância 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 Reino Reino Aconte Lendo Legenda Espiral Espiral Frio Frio Desgraça Desgraça Quieto Quieto Ataque Ataque Casamento Casamento Resumo 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 Quatro 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 Ritmo 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 Abaixo 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 Suave 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 Método 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 Significar 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 Curva 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 Resumo Resumo 4 4 Ritmo Ritmo Abaixo Abaixo 8 8 Suave Suave Método Método Queijo Queijo Significar Significar Curva Curva Liberdade 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 Religioso 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 Espero Espero Desajo Massimo Eutronicum Eutronicum Guarda-chuva 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 Pulmão 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 Peru 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 Faca 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 Liberdade Religioso Religioso Espero 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 Desajo Desajo Máximo Prim Eutronicum Eutronicum presented Geatroni Eutronicum Geatroni Geatroni Selig mis Eutronicum Peru Faca Faca Cantores 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 Partida 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 Talento 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 Curiosidade 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 Esquema Schema 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 Missa 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 Grossero 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 Candidato 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 Projeto 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 Grosso 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 Cantor Cantor Partida 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 Talento Talento Curiosidade Esquema 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 Maçã 년 Maçã Grosso Grosso Grosseiro Candidato Candidato Projeto Projeto Grosso Grosso Público 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 Gravitação 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 Terça 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 Desenhar 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 Nétrum 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 Suspiro 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 Estômago 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 Lado 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 Juiz 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 Cereja 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 Público Público Gravitação 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 Terça Terça Desenhar 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 Nétrum 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 Lado Lado Juiz 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 Cereja 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 Coisa 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 Olhar 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Cometa 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 Enfermeira 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 Pijamas 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 Tarde 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 Compartista Emferma Tarde 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 O Tarde Tarde Braço, braço, braço. Chateado, chateado. Coisa, coisa. Olhar. Olhar. Vido do pé. Vido do pé. Cometa. Cometa. Enfermeira. Enfermeira. Pijamas. Pijamas. Tarde. Tarde. Interesse. Interesse. Braço. Braço. Afiado. 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 Sozinho. 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 Galo. 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 Vela. 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 Lenço. 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 Água. 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 Formiga. 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 Criativo. 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 Sanduíche Sanduíche Vaidade Afiado Afiado Sozinho Galo Vela Vela Lenço Lenço Água Água Formiga 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 Criativo Criativo Sanduíche Sanduíche Vaidade Vaidade Desde a Desde a Desde a Desde a Mod 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 Céu Céu Lua 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 Céu E Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Hogo. 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 Pržuízo. 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 Dificuldades. 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 Caverna. 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 Desde a Desde a Mode Mode Célula Célula Abóbora Chaminé Chaminé Segredo Segredo Robô Robô Prejuízo Dificuldades Dificuldades Caverna Caverna Luvã 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 Sólido 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 Copo Evolução 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 Restaurante Substição 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 Naveta 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Rato 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 Finum 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 Luvã 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 Solido Solido Copo 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 Evolução 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 Em Prima Em 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 Fazenda, casa de fazenda, rato, rato, refino, refino, literatura, 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 luxo, 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 triste, 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 especial, 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 sol, 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 bruxa, 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 privilégio, 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 manhã 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 ordem 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 calendário 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 literatura literatura luxo triste triste especial especial saúde saúde bruxa bruxa privilégio 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 manhã manhã ordem ordem calendário 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 romancista 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 Costela 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 Emoção 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 Cuidado 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 Inteligente 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 Melão 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 Pintura 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 Cachecol 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 Pertes 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 Economia 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 Romancista Romancista Costela Costela Emoção Emoção Cuidado Cuidado Inteligente Inteligente Melão Melão Pintura Pintura Cachecol Cachecol Perto Perto Economia Aperto 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Ginásio 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 Armin 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 Feliz 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 Nuivade Nuivade Noivado Noivado Seguro 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Apagador 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 Contato 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 Aperto Aperto Desenho animado Aperto Desenho animado Aperto 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 Noivado 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 Seguro 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Apagador 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 Contato Contato Agonia 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Moeda 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 Esforço 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 Fevereiro 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 Frequentemente 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 Estufa 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 Urano 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 Morre 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 De Fome Morre De Fome Morrer de fome Teoria 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 Agonia Agonia Coçar Arranhão Coçar Arranhão Moeda Moeda Esforço Esforço Fevereiro Fevereiro Frequentemente Frequentemente Estufa Estufa Urano Urano Morrer de fome Morrer de fome Teoria Teoria Adoração 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 Tigre 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 Feio 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 Salada 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 Congelar 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 Viagem 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 Castanho 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 Aipo 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 Tom Babinete Babinet Babinete Babinete Wats Vats 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 Adoração Adoração. Tigre. Tigre. Feio. Feio. Salada. Salada. Congelar. Congelar. Viagem. Viagem. Castanho. Castanho. Aipo. Aipo. Gabinete. Gabinete. Vades. Vades. Tartaruga. 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 Roveja. 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 Quarto. Quarto. Quarto Quarto Só 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 Chão 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 Boca 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 Construção 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 Coelho 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 Inverno 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 Longo 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 Tartaruga Tartaruga Rovaja Rovaja Quarto Quarto Só Só Chão Boca 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 Construção Construção Coelho 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 Inverno 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 Longo Longo Dia 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 Boca Governo 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 Perigoso Sonolento 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 Monotonia 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 Retinham 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 Comprimento 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 Discernimento 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 missão 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 chave 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 dia dia governo governo perigoso sonolento sonolento monotonia monotonia gatinho gatinho comprimento comprimento discernimento discernimento missão 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 chave 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 tradicional 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 vizinho 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 Cinco 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 Caminhar 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 Submarino 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 Descasca 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 Quase 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 Respeito 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 Linha 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 Dekorats 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 Tradicional Tradicional Vizinho Vizinho Cinco Cinco Caminhar 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 Submarino Submarino Descasca Descasca Quase Quase Respeito 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 Linha Linha Decorats Decorats Consciência 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 Calça 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 VOLAEBOL 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 CONHECIMENTO 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 AINDA 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 CABEÇA 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 DELEITADO 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 OUVIR POR ACASO 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 Instrumento Parece 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 Consciência Consciência Calça Calça Volleyball Volleyball Conhecimento Conhecimento Ainda Ainda Cabeça Cabeça Deleitado Deleitado Ouvir por acaso Ouvir por acaso Instrumento Instrumento Parece 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 Efeito 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 Júlio 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 Profundo Onda 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 Espelho 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 Ansioso 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Carteiro 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 Eutricidade 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 Efeito 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 Júlio Gerir Gerir Profundo Profundo Onda Onda Espalho Espalho Ansioso Ansioso Tênis de mesa Tênis de mesa Carteiro Carteiro Iltricidade Iltricidade Toque 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 Eto'r 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 Libra 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 Ensolarado 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 Multidão 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 Bravo 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 Terceiro 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 Gosto 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 Universo 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 Simbolizar 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 Toque Toque Ator Ator Libra Libra Encelerado Encelerado Multidão Multidão Bravo Bravo H共 Terceiro 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 Gosto 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 Universo Universo Simbolizar Simbolizar Garagem 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 Vermelho 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 Raço 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 Ocupado 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 Temporada Aranha 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 Pesadelo 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 A floresta 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 Resistência 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 Garagem Garagem Vermelho Vermelho Raso Raso Ocupado Ocupado Temporada Temporada Aranha Aranha Pesadelo Pesadelo Floresta Floresta Habilidade Habilidade Resistência Resistência Orar 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 Dimit 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 Portão 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 Afeição 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 Desgosto 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 Bif 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 Vampiro 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 Tempo 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 Seco 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 Meio Ambiente Orar 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 Limite Limite Portão 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 Afeição Afeição Desgosto Desgosto Bif 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 Vampiro 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 Tempo 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 seco sec 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente 10.000 Científico 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 Função 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 Resolver 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 Penista Pinista 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 Camelo 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 Alfaiate 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 Construir 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 Abrir 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 vaso 10.000 científico científico função função resolver pinista pinista camelo camelo alfaiate construir construir abrir abrir vaso vaso culpa lucura 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 desapontado 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 galinha 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 acordado 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 Noção 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Avô 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 Curso 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 Transporte 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 Culpa Culpa Lucura Lucura Desapontado Desapontado Galinha Galinha Acordado Acordado Noção 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 Livro didático Livro didático Avô Avô Curso 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 Transporte Transporte Renascimento 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 Alma 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 Alfaz 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 Rocha 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Dom 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 Teto 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 Noite 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 Persuadir 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 Demitir-se 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 Renascimento Renascimento Alma 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 Alface 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 Rocha 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 Em breve En breve Em breve Em breve Do 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 Teto 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 noite noite persuadir persuadir demitir-se demitir-se policial 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 vivo 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 diamante 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 pera 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 de gás fadiga 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 olhe para olhe para olhe para olhe para exercício 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 dirigir 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 policial policial vivo diamante pera pera de gás de gás de gás fadiga 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 olhe para olhe para olhe para perigo 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 exercício exercício dirigir dirigir cintos 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 diopardo unicórnio 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 quer 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 confiança 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 Grande. 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 Aplaudir. 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 Balaia. 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 Congelando. 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 Simples. Simples. Diopardo. Diopardo. Unicórnio. Unicórnio. Quero. 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 Confiança. Confiança. Elogio. Elogio. Grande. 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 Aplaudir. Aplaudir. Balaia. Balaia. Congelando. Congelando. Molhado. 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 Era. 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 Sistema. Sistema. Sistema Imaginação 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 Alegria 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 Transmissão 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 Virar 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 Antigo 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 Lábio 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 Terrível 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 Molhado Molhado Era Era Sistema 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 Imaginação Imaginação Alegria Alegria Transmissão 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 Virar 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 Antigo Antigo Lábio 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 Terrível 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 Atrás 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 Tires 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 Controlo Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Controlo Remoto Prata 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 Receber 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 Rosa 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 Estacionamento 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 Deficiência 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 Estalar 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 Ver 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 Atrás Atrás Ter Ter Controlo remoto Controlo remoto Prata Prata Receber Receber Rosa Rosa Estacionamento Estacionamento Deficiência Deficiência Estalar Estalar Ver 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 Borboleta 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 Barco 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 semente 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 sombrio 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 aritmética 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 capacete 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 navio 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 promessa 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 lucro 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 ódio 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 borboleta 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 barco 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 semente 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 sombrio 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 aritmética 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 capacete 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 navio 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 promessa promessa lucro 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 ódio 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 processo 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 e o pescador 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 PEL 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 Impulso 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 Pedra 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 CAOS 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 OCANCE 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 LENDA 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 ABRAÇO ABRAÇO PROCESSO 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 PESCADOR PESCADOR PELE 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 CLIMB IMMBET PEL Alcance. Patrão. Patrão. Lenda. Lenda. Abraço. Abraço. Abençoe. 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 Cofinho. 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 Quinta-feira. 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 Fome. 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 Maçante. 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 Comparecer. 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 Passeio. 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 Susto. 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 Quarta-feira. 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 Condutor. 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 Abençoe Abençoe Cofinho Cofinho Quinta-feira Quinta-feira Fome Maçante Maçante Comparecer Comparecer Passeio Passeio Susto Susto Quarta-feira Quarta-feira Condutor Condutor Cerebro 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 Visão 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 Torção 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 Vitória 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Esquerda 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 Marinha 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 Comando 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 Cerveja 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 Justiça 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 Cérebro Cérebro Visão Visão Torção Torção Vitória Vitória Com certeza Com certeza Esquerda Esquerda Marinha Marinha Comando 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 Cerveja Cerveja Justiça Justiça Autor 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 Emergir 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 Picante 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 Mercado 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 Estímulo 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 Espaço 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 Prosperidade 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 Introduzir 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 Focão 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 Pessejeiro 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 Autor Autor Emergir Emergir Picante 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 Mercado Mercado Estímulo Estímulo Espaço 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 Prosperidade 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 Introduzir Introduzir Falcão Falcão Pessejeiro 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 Ampla 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 Verão 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 Ganso 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 Paz 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 Convenção 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 Metade 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 Veículo 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 Hora 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 Saia 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 De várias De várias De várias De várias Ampla Ampla Verão Verão Ganso Ganso Paz Paz Convenção Convenção Metade Metade Veículo 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 Hora Hora Saia Saia De várias De várias De várias Enredo 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 Olho 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 Iska 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 Pesar 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 Herditariedade 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 Entrada 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 Sair 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 TIGELA MONOPOLIO MONOPOLIO Monopólio Monopólio Garganta 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 Enredo Olho Olho Isca Isca Pesar Pesar Herditariedade Herditariedade Entrada Entrada Sair Sair TIGELA 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 Monopólio Monopólio Garganta 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 Cheio 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 POPT 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 Salto 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 Sentar 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 Microscópio 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 Plantar 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 Residir 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 Toro 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 Motivo 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 Cheio 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 Pobto Pobto Salto Salto Horizonte 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 Sentar Sentar Microscópio Microscópio Plantar 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 Residir 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 Toro 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 Motivo 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 Secretário Chato 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 Vacho 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 Piscadela 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 Bilhete 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 Felicitar 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 Mastigar 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 Entrares 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 Honestidade 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 Ao longo Ao longo Secretário Secretário Chato Chato Baixo Baixo Piscadela Piscadela Bilhete Bilhete Felicitar Felicitar Mastigar Mastigar Entrar Entrar Honestidade Honestidade Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Aeroporto 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 Corpo 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 Esticam 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 Contemporâneo Vício 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 Qualidade 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 No grito No grito No grito No grito Anual 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 Leve 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 Sala de estar Sala de estar Aeroporto Aeroporto Corpo Corpo Esticam Esticam Contemporâneo Contemporâneo Vício 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 Qualidade Qualidade No grito No grito Anual 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 Leve Leve Ser bom Para Ser bom Para Ser bom Para Ser bom Para Biblioteca 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 Furioso 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 Osso 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 Mês 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 Simpatia 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 Estante 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 Horror Orrón 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 Ser Ser Bom Para Biblioteca Biblioteca Sofá 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 Furioso 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 Osso Osso Com Mês 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 Simpatia Estante 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 Horror Horror Mobília Mobília Prosa 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 Abril 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 Coruja 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 Dentista 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 Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Harmonia 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 Queixo 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 Médio 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 Seir Seir Sair Sair Caridade 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 Prosa 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 Abril Abril Coruja Coruja Dentista Dentista Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Harmonia Harmonia Queixo Queixo Médio 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 Sair 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 Caridade Caridade Concentrado 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 Golpe 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 Conforto 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 Proprio Próprio Próprio Próため Próprio Calamidade 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 Cenoura 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 Fita 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 Puxar 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 Chapéu 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 Fácil 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 Concentrado Concentrado Golpe 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 Conforto 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 Próprio Próprio Calamidade 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 Cenoura Cenoura Fim 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 Puxar Fim Os Puxar FÁCIL ACEITA 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 JÚPITER 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 SATISFEITO 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 CARO 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 DETECTARs 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 Velozes 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 Banco 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 Importam 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 Independência 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 Pavaria 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 Aceita Aceita Júpiter Júpiter Satisfeito Satisfeito Caro Caro Detectares Detectares Velozes Velozes Banco Banco Importam Importam Independência Independência Padaria Padaria Quantidade 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 Milagre 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 Perulhento 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 Circa 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 Meia-noite 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 Tratado 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 Cobertura 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 Sopa 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 Voar 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 Pato 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 Quantidade 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 Milagre 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 Parulhento Parulhento Tratado Cerca 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 Meia-noite 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 Tratado Tratado Cobertura 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 Pato Erro 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 Mercúrio 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 Entrega 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 Pequeno 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 Piloto 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 Coragem 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 Limpar 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 Recioso 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 Ocultar 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 Fígado 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 R R Mercúrio Mercúrio Entrega Entrega Pequeno Pequeno Piloto Piloto Coragem Coragem Limpar Limpar Recioso Recioso Ocultar Ocultar Fígado Fígado Curão 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 Propor 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 Vinho 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 Unha 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 Dificuldade 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 Divertido 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 Retorna 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 Fábrica 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 Estrela 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 Enigma 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 Propor Vinho Vinho Unha Unha Dificuldade 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 Divertido 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 Retorna Retorna Fábrica 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 Estrela 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 Enigma 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 Tchau, tchau.